Vai mandando aí sua pergunta, porque ela já tá aqui. Nossa querida advogada Rosely Brissini, toda terça-feira, elegantérrima pra variar, né gente? Bom dia, doutora. Olha só o que ninguém fala, o que tá maravilhoso. Estamos no pretinho. Hoje é preto básico, elegante, fino. Então, o Moarama é a minha cidade natal, né? E hoje tá no clima que eu amo, nem muito frio, nem calor. Nem quente demais, né doutora? Abraço pra todos aí de Moarama. Conta pra gente de onde você tá enviando a sua mensagem. Você é de Cascavel, qual é o bairro, né, que você mora? Ou se é de cidades vizinhas, a gente sempre recebe, né? Mensagem de Foz, Toledo, Paranavaí, Beltrão, Guarapuava, seja qual for a cidade aí, que fica na nossa região de abrangência aqui, né, do Grupo Tarobá de Comunicação, conta pra gente de onde você tá falando. E a gente começa com mensagem de texto na UANA ou áudio. Texto já tá na nossa tela, doutora. Olá, bom dia. Gostaria de saber se os filhos têm direito aos bens dos pais, impossibilitando a venda. Observação. A dona do imóvel é incapaz e já é curatelada. Ela precisa da verba do imóvel para a sobrevivência e os filhos alegam que a sua renda é o suficiente. Ela tem uma renda mensal de R$ 2.600,00 e ainda plano de saúde de R$ 1.200,00. e faz uso de alimentação especial. Muito interessante a pergunta. Até nós encontramos esse problema, né, de relacionamento entre irmãos com a administração dos bens dos pais. Mas o que eu posso dizer aqui pra você é o seguinte. Na condição, quem tem a curatela tem a possibilidade de entrar com pedido judicial para a venda desse bem. Então, você, o curador, ele está administrando os bens. É claro que ele não pode vender sem uma autorização judicial. Mas, mesmo ela recebendo esse valor de pensão, mas se o valor não for suficiente para a manutenção dela, e nós sabemos que esse tipo de alimentação realmente é cara, e manter uma pessoa idosa, se for a camada, mais cara ainda, que depende de cuidadores. Então, nesse caso, você pode entrar com o pedido de alienação de bens, colocando toda a situação ali, e o juiz daí pode autorizar a venda desse imóvel para que o valor seja usado enquanto ela estiver viva. O que sobrar, divide entre os seus irmãos. Mas, enquanto ela está viva, a casa é dela, e o dinheiro pode ser usado, deve ser usado para cuidar da saúde dela. Então, faça isso, procure um advogado para entrar com esse pedido, e para que você possa dar maior conforto para a sua mãe, que deve ser essa a intenção, né? Ok. Mais uma pergunta para a gente, doutora. Oi, bom dia. Estou morando com meu esposo fazem 10 anos. Ele é viúvo, moro na casa dele, e os filhos querem vender a casa. Único bem dele. Eu que pago IPTU, taxa de lixo. Eu tenho direito também? Ah, então, os filhos realmente, hoje em dia, já querem pegar os bens em vida. Não querem nem esperar os pais falecerem. Mas, nesse caso, sendo o único bem destinado à residência do casal, mesmo assim, se ele é viúvo, metade da casa ficou para ele, metade ficou para os filhos, Eu estou fazendo uma dedução aqui que pode ter ocorrido isso, tendo em vista que ele é viúvo. Se for isso, eles não podem obrigá-lo a vender a casa, porque ele tem direito real de habitação sobre o imóvel enquanto ele viver. Agora, se você passou a viver com ele e ele já tinha esse bem, você não vai ter direito em caso de separação. Porém, se for em caso de falecimento dele, você, na condição de companheira, é herdeira dele. Então, você vai herdar juntamente com os filhos. Deve ser um desses motivos aí. Aí, nesse caso, ela vai ter direito aos 50% dele, né? Porque 50% da casa é pelo falecimento da mãe. 50% vai ser dividido entre ela e os demais herdeiros. É essa a questão. Você vai ter direito só no falecimento. Se você chegar a se divorciar, não. Mas não permita que se venda, né? Sendo o único bem destinado à moradia do casal, eles provavelmente querem vender para que você, daí, futuramente, não tenha direito, né? Bom, e o fato de você pagar o IPTU da casa, então, não te dá direito nenhum sobre o imóvel? Não, não dá, infelizmente. Outra pergunta. Sou casada há 10 anos. Quando o meu marido veio morar aqui na minha casa, ele não tinha nada. Hoje, ele tem dois carros e um terreno. Eu tenho parte nesses bens? Casamos com separação de bens. Depois do casamento, nós adquirimos juntos esses dois carros e o terreno. Ele fala que não tenho parte. Por favor, doutora, me tire essa dúvida. Quando a pessoa é casada com separação obrigatória de bens, alguns entendem que essa separação, realmente, os bens pertencem 50% para um, 50%, não vai se misturar. Porém, se ele não tem acima de 70 anos de idade, na época do casamento, quando se casa com separação obrigatória de bens é casos assim, é viúva, ainda não fez o inventário, é divorciado, e a justiça exige que seja casado com separação obrigatória de bens, que é diferente da separação total de bens. Então, é separação obrigatória? É, mas o que vocês adquiriram na constância da união, que seja esses carros, esse terreno, 50% pertence a você e 50% para ele. Se for, dá uma olhada ali na sua certidão de casamento e verifica se é regime da separação obrigatória de bens. Agora, se for o regime da separação total de bens, daí, nesse caso, os bens que estão no nome dele são deles, o que está no seu nome é seu. Tem que olhar lá o documento. Ok, mais uma pergunta para a gente. Eu tenho uma filha com 16 anos. Ela engravidou de uma pessoa mais velha que ela. O pai da minha filha parou de pagar a pensão após saber da gravidez. Ele pode fazer isso? A resposta é não. Hoje, pelo jeito, ninguém está querendo dizer de onde está falando, mas não tem problema não. Ele não pode parar de pagar a pensão porque ela engravidou. Muito pelo contrário. Agora é o momento em que a necessidade aumenta, precisa de acompanhamento médico, enxoval para o bebê. Agora, se ela engravidou e não está convivendo com essa pessoa, com esse homem, ele tem que continuar pagando. Agora, se ela, vamos dizer assim, foi morar junto, ele se tornou responsável, nesse caso, para que ele pare de pagar a pensão, que deverá pagar pelo menos até os 18 anos, ele teria que entrar com uma ação de exoneração de obrigação. Não pode simplesmente, engravidou, parei de pagar. Não. Você pode entrar com uma execução desse período, fazem três meses que ele não paga. Executa esses três meses. Porque só o juiz pode dizer, pode parar de pagar. A pessoa não pode simplesmente dizer, vou parar de pagar. Não funciona assim. Então, o que eu sugiro? Entre com a execução dos meses que ele pagou, provavelmente ele vai voltar a pagar. Ou entrar com a exoneração, que é o que permite que se pare de pagar a pensão. Tá certo. Vai enviando a sua pergunta, 991-22-2899. Lembra que no próximo bloco, a gente vai seguir falando de um outro tema que muitas vítimas hoje, principalmente mulheres, enfrentam, que é o estelionato sentimental ou emocional. Quando alguém se aproxima de você, leva um relacionamento aí até por certo tempo, para poder obter vantagens financeiras. Isso já aconteceu com você? Também pode mandar pergunta aqui para a gente. Vamos seguindo, tirando dúvidas jurídicas, neste primeiro bloco. comprei uma casa que meu irmão construiu no fundo do lote da casa da minha mãe. Estou morando aqui há 10 anos e meu pai já é falecido. Somos em nove irmãos. Se minha mãe falecer, eu não terei direito? Sou casada e não tenho documento nenhum e nem o inventário. Não tenho documento que você comprou do seu irmão, você está dizendo? Hoje, nós sempre falamos aqui, muita cautela quando você vai construir um imóvel... Um lote que não é seu. Um lote que não é seu. E as pessoas, justamente, comprar um terreno, às vezes, é bem mais caro do que fazer uma edificação, acabam fazendo isso, construindo um terreno de outra pessoa. O que vai acontecer nesse caso? Se ainda não foi feito inventário, deverá fazer... A mãe dela ainda é viva? Você lembra? Não, ela comentou ali que a mãe é falecida, mas ela não tem o inventário nem o documento da compra do imóvel. Nesse caso, se a sua mãe também é falecida, e seu pai for vivo ainda, você pode, de repente, resolver isso com ele em relação à parte da sua casa. Através de um testamento, ele pode deixar um percentual maior para você, para que você resolva essa questão desse imóvel que você construiu. Agora, se, de repente, não existe essa possibilidade, o teu pai já faleceu, tua mãe já faleceu, é importante que seja feito um inventário e que converse com seus irmãos para ver se vocês chegam no acordo. Esse imóvel é possível, de repente, estar sendo dividido ao meio para que você continue residindo em um local. Você pode, de repente, estar negociando, comprar a parte que cabe a eles. Enfim, são algumas situações que podem ser levantadas. O que eu te oriento a fazer? Procure um advogado, leve essa questão, e vocês podem, de repente, estar negociando. Agora, se você estiver com o pai vivo ainda, se sua mãe já faleceu, o pai estiver vivo, fica mais fácil de resolver através de testamento. Se não, uma boa conversa com seus irmãos, pelo menos para garantir que você permaneça residindo no local. Agora, se eles falarem, não, nós não aceitamos, daí o que você vai discutir? A edificação. Quanto se gastou para edificar, ou quanto você pagou por esse imóvel, que não deve ser, assim, novidade para os seus demais irmãos. Devem saber que você adquiriu de um dos irmãos. Então, vai ter que conversar para resolver essa situação. Conversar com os herdeiros ali, ver se pelo menos você consegue permanecer ali, pagando um pouquinho a mais para eles, ou então vai ter que vender tudo e pagar uma parte. Comprar essa parte do terreno, talvez, abrir mão da sua parte na divisão para ficar com a parte do terreno. Exatamente. Tem que ser no consenso aí. É, tem que ser no consenso. É melhor para você que seja, assim, todo amigável, né? Na one, eu vi que tem uma pergunta de Toledo. Põe na tela. Nem todo mundo se identifica aqui, né? Não, vamos responder essa, então. Depois procura de Toledo lá para a gente. Olha só, doutor, o pai do meu sobrinho morreu quando ele era bebê. Os avós paternos têm bens e agora a avó dele morreu. O avô tem que dar a parte dele na herança agora? Então, o pai desse sobrinho já morreu, né? Quando era bebê. A questão é a seguinte. Faleceu, tem que abrir o inventário, fazer a abertura do inventário. É claro que o seu sobrinho, que vai representar o pai dele, já tem direito à parte da mãe. Vamos dizer assim, eles eram em quatro herdeiros. Esse teu cunhado que faleceu e agora esse teu sobrinho. O seu sobrinho vai representar o pai dele que faleceu e pode, inclusive, dar entrada no processo de inventário para que ele receba a parte que seria destinada da mãe dele para o filho falecido. Será que foi claro? Acredito que sim. É, vamos assim, olha. Morreu a avó, o seu sobrinho tem sim direito a parte que seria do pai dele. Vocês mesmos, o seu próprio sobrinho, pode entrar com a abertura de inventário para garantir que receba a parte que seria do pai dele pelo falecimento da mãe. Digamos que o pai dele, se o pai dele tem três irmãos ou dois irmãos, né? Vai ser dividido em três. Exatamente. E a parte dele cabe, no caso, ao seu sobrinho que o representa. Exatamente, é isso aí, bem claro. Se eles não quiserem fazer o inventário, entre vocês com a abertura de inventário e já resolva a questão, já pegue a parte que é do seu sobrinho. Pergunta de Toledo para a gente agora. Eu era viúva do primeiro casamento, onde fui casada no regime parcial de bens. Ele faleceu e não foi feito o inventário do que ele deixou. Hoje sou casada novamente no regime separação obrigatória de bens. Se eu comprar qualquer coisa e colocar no meu nome, meu marido atual terá direito ou eu posso fazer o que eu quiser? É, um abraço para Toledo, né? Que bom, a pessoa se identificou. Pelo menos no local. Vamos dizer assim para você. Você não fez a partilha, era casado com o meu parcial de bens e agora casou com separação obrigatória. Eu acredito que você deveria ter casado com separação total de bens. Por quê? Porque essa separação obrigatória, o que vocês adquiriram na constância do casamento, ele passa a ter direito. Então, se for em caso de separação, né? Agora, o que você trouxe do seu primeiro casamento, ele não tem direito nenhum. Mesmo que esse inventário saia agora, ela receba agora as questões do casamento anterior? Exatamente. Ela pode fazer o que ela quiser com os bens que ela recebe de herança. Porque esse regime da separação obrigatória não se comunica o que a pessoa já tinha antes. Então, você já tinha esses bens do primeiro casamento e, então, isso ele não vai ter direito. Agora, vamos colocar, sempre a gente coloca aqui na hipótese de um falecimento, do seu falecimento, esse seu esposo, mesmo sendo casado com separação obrigatória, ele é seu herdeiro. Então, da parte que lhe cabe, ele vai herdar juntamente com seus filhos. É assim que funciona. As pessoas, às vezes, pensam, ah, eu sou casado com separação total de bens, não vou deixar nada para outra pessoa. Não funciona assim. No divórcio, é uma situação, não tem direito ao que a pessoa já tinha antes, porém, com o falecimento, a pessoa que é herdeira passa a ter direito e herda junto com os seus filhos, no caso. Acho que foi claro? Ficou bem claro, doutor. Está bem explicadinho. Vamos lá, tem perguntas para a gente. Pode mandar áudio também, tá, gente? Dá bom dia aqui para nós. Olá, bom dia. Sou viúva desde 2016 e hoje moro junto com outra pessoa. Se eu me casar no civil, eu perco a pensão por morte? Boa pergunta. É bom a gente relembrar isso aqui, que, de repente, as coisas mudam muito rápido, pode ser que haja alguma mudança. Porém, no seu caso, felizmente, não houve mudança em relação a essa lei que permite que a pessoa case e ela mantenha a pensão por morte. Então, você pode, sim, se casar sem problema algum de perder essa pensão por morte. Fica tranquila, né? Se essa é a tua vontade de realmente estar casando no civil, pode casar e continuar recebendo a pensão por morte. Boa notícia, né, doutora? É boa notícia. Assim que a gente gosta. 991-22-2899, vai participando aí com a gente. Aproveite toda terça-feira, advogada Roseli Bressiani, aqui respondendo dúvidas jurídicas de todos vocês. Na tela, a pergunta pra gente. Tô sem comunicação aqui, acho. Entrou agora pra gente. Bom dia, sempre assisto o seu programa. Amo todos, principalmente com a doutora Roseli. Vocês são pura simpatia. Ê, doutora. Marcelo, cadê os aplausos, Marcelo? É verdade. Obrigada aí pelo carinho, tá? Vamos à pergunta. Tá claro a pergunta, doutora? Tá claro. Os filhos dele, você tem só um contrato, né? Mas a casa realmente existe. Hoje nós vemos, assim, a possibilidade de estar inventariando bens, mesmo estando só em contrato, né? Então, funciona assim. Se você está com essa casa somente no seu nome, e você ou ele vier a falecer, no caso, os filhos dele terão direito, juntamente com os seus filhos, então, são dois filhos agora, mais os filhos do primeiro casamento, 50% só seu. 50% vai dividir entre os filhos dele e os seus filhos. É assim que funciona a lei. Então, se a casa, mesmo estando só no seu nome, ele é seu herdeiro. Já que se fosse uma questão de divórcio, mudaria a situação. Você pode perguntar, mas como que eu resolvo isso? Para evitar... De repente, a pessoa que praticamente trabalhou para comprar essa casa, ou recebeu dinheiro, comprou, ela quer resolver porque quer deixar mais para os filhos dela. O que ela pode fazer? Um testamento deixando 50% da parte que lhe cabe para só os dois filhos que são seus. Então, se ele concordar em deixar 50% da parte dele para os seus dois filhos, então, vamos colocar assim, 100%. 50% é seu, 25% ele pode dispor para os dois filhos. Daí, os 25% é que vai dividir entre os filhos dele e os seus filhos. Daí, ameniza a situação. Não resolve totalmente, mas ameniza. Se for esse seu caso, existe essa possibilidade. Não de reduzir 100%, porém, já diminui a parte deles. Ok, bem respondido. Lembrando que o próximo bloco, a doutora Rosília Bericiani continua aqui com a gente e uma psicóloga e também sexóloga faz parte do nosso bate-papo, que é a Aline Queiroz, para a gente falar aí do estelionato sentimental. Boa essa pauta, né, doutora? Nossa, excelente. Muitas pessoas, de repente, já até passaram por isso e nem se deu conta que se tratou de um estelionato. Esse assunto não era bem comentado, falado, crime de estelionato. A pessoa ia até querer registrar um boletim de ocorrência e nem conseguia registrar. Há um tempo atrás, eu mesma atendi quantas mulheres que, de repente, tiveram seus... Passaram por isso, né? Passaram por isso, cartão de crédito na mão de namorado e por aí a forma. Bom, mas agora isso é possível. Daqui a pouco a gente traz todas as informações para você.